Fala aí galera, mais um vídeo aqui do canal Authentic Games E dessa vez aqui pessoal, eu tô trazendo aí pra vocês mais um vídeo da série Minecraft Mods Isso aí galera, e hoje eu tô com um mod na nova versão do Minecraft E o mod de hoje se chama THX Helicopter Isso aí galera, ele como já diz o nome, ele adiciona um helicóptero aí no seu Minecraft galera Isso mesmo, e olha como é legal esse helicóptero, ele vem com mísseis Deixa eu ver, deixa eu achar um lugar bom aqui pra mim atirar esses mísseis e dar pra vocês verem Mas tem dois tipos de mísseis galera, deixa eu virar ele aqui, colocar ele aqui Não sei se deu pra vocês verem os mísseis saindo, deixa eu abaixar o volume Deve tá alto pra caramba aí Beleza Então galera, tem dois tipos de mísseis Esse aqui, o primeiro que ele, desse jeito assim Ele não explode o lugar, mas ele, como posso dizer, ele atinge os mobs E tem esse outro aqui ó, deixa eu vir aqui e atirar É um míssel que destrói o chão galera, são dois tipos bem legais mesmo E também galera, ele quando você, sei lá, bate muito o seu helicóptero, vamos bater aqui Ele começa a tomar dano e ele, é bem legal a animação quando ele tá quase explodindo Que ele começa a pegar fogo galera, bem legal mesmo E pra controlar ele, o espaço sobe, o shift desce ele, o W vai pra frente, o S pra trás, o D Essas coisas básicas E pra atirar o míssel que mata os mobs, é o botão direito do mouse, esse tipo de míssel aqui É o botão direito, e o que explode os blocos galera, é o botão esquerdo Então vamos atacar aqui, cadê um... ah, chegou ali E galera, pra sair do helicóptero, você tem que apertar a tecla Y, certo? Então deixa eu sair aqui e ensinar vocês a craftarem o nosso helicóptero Bom galera, tem ainda outras teclas que fazem outras funções Mas eu não vou falar aqui agora, porque, sei lá, não influencia tanto no mod, certo? Então beleza, pra craftar galera, é muito simples, precisa só de madeira O crafting desse mod é muito simples mesmo, ó Você pega madeira, faz um barquinho aí, e como no próprio mod mesmo fala Coloca tipo meio que um telhado aí no barco, aí você vai fazer o THX Helicóptero E pronto galera, é só colocar ele aí no chão, entrar nele com o botão direito Ah, e pra ver a visão de fora, que nem eu comecei com o vídeo assim Não é a tecla F5, porque a F5 faz assim, é a tecla U, a U que você vê assim pra frente, ok? Eu vou deixar o tópico do mod galera, na descrição, pra vocês olharem todas o que cada tecla faz E é isso pessoal, é bem simples, quer ver? Vou spawnar uns mobs aqui, pra mostrar pra vocês o míssel que mata mobs Lembrando aqui o Y que sai do helicóptero, ok? Ahn, mobs, 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 mísselã Vamos colocar vários porcos aqui galera Villages, ah, não sei Ahn, sai de mim livro Vamos colocar villages Vamos colocar vários, vários villages aqui Pra gente fazer um massacre aqui galera Pronto, tá bom, vamos entrar no nosso helicópterinho Helicópterinho! Virar ele aqui E vamos fazer o massacre aí nos villages Ah, errei Ahn, ai meu deus, tô batendo no helicóptero Aí galera, como vocês podem ver O míssel do botão direito, direito isso Ele ataca só os mobs Ele afeta só os mobs que estão nas proximidades Certo? E esse aqui, outro explode Ele vai bem devagarzinho, mas ele chega, ok? Então é isso galera, eu espero que vocês tenham gostado Se gostaram, não se esqueça de deixar seu like favorito aí E se você é novo no canal, se inscreva, ok? Então é isso, valeu, falou, fui! Tchau!